Luciana, seja bem-vindo aí. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, Luciana, tudo bem? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão bem. Temos aqui, chegamos, as pessoas já estão a chegar, isso é muito bom. É bastante bem, 40 pessoas na live, isso é muito bom. Olá a todo o pessoal que está a chegar aí. Todo o pessoal que está a chegar, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Me digam aí, tem a tropa do Dilma, sim, senhora, sim, tropa do Dilma. Galo de Moçambique, Peter, e muita gente. Oi, Dilma, como vai? Vai tudo bem? De África, boa noite. Ai, minha querida de África, você é de África? Fique preparada, querida. Fique muito preparada. Eu vejo, eu vejo tudo o que você faz. A Dilma, na Angola, ah, tudo bem? Como é que vocês vão aí? Tem mais aqui, melhoras para a sua, mas sim, realmente, estou nesta luta aí. Espero que minha... Inhambane temos com saudades, mano. E, ah, eu também estou com muita saudade de Inhambane. Estou com muita saudade da tapioca e com o molho de coco, né? Gosto muito dos seus vídeos. Como a sua mãe está... Minha mãe ainda está pior. E... Falta aí os exames. Eu estou tentando aqui arrecadar os valores, né? Estou a tentar arrecadar os valores para fazer o exame da TAC e o exame da endoscopia, né? Parece que o exame da endoscopia só posso fazer na beira, né? A nível provincial, aqui em Nampula. Não temos como, hein? Mas quem acaba de chegar e está a gostar da live, pode deixar aquele like só para dar o suporte, né? Porque já faz muito tempo que eu não fazia live para vocês aqui. Ah, por causa de ocupações. Então, dá sempre aquele like. Eu vou partilhar um pouco aqui. Criar uma publicação, tipo, já estou em live para o pessoal. Me aguarde um pouco. Quero escrever aqui. Pessoal, entrem na live. Pessoal. Pessoal, estou... Espera aí. Um momento, só um momento. Desculpa, estou... Ao vivo. Ao vivo. Respondendo. Respondendo. As vossas... Vossas perguntas. Desculpa, um momento. Só estou a faltar, Gé. As vossas perguntas. As vossas perguntas. Entrem que eu responderei. Entrem que eu... Vou responder... 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 A sua. Ponto. Enviamos publicar para todo mundo lá. Vamos lá ver? Sim. Agora já voltamos. Comer pizza no roia-roia, irmão. Ah, estavas... Estavas com... Peter, estavas com o coca sorriso? Dilma, faz um tempo que quero falar com você. Um assunto. Querida, deixa aqui. Tem uma pessoa que diz. Um assunto importante. Ah, te chamei no direct, no Instagram. Mas você não respondeu. Oh, saúde de dicas. Querida, manda lá um e-mail, né? Manda lá um e-mail para... Meu e-mail. Olá, Dilma. Sou grande fã. E conheço a Moçambique através... Obrigado aí, porém, através dos seus vídeos. Desejo saúde e recuperação da mãe. Que vai dar tudo certo. Obrigado aí, meu querido. Ah, psicólogo. Tem... Tem... Psicólogo. Dilma, atendimento psicólogo em seu país. Ah, Dilma, sim. Tem... Tem psicólogos aqui. Tem, sim. Tem psicólogos. Mas não é uma coisa... Como posso dizer. A psicologia em Moçambique tem. Só que muita gente não está habituado com essas coisas de psicologia. Mas tem algumas pessoas aqui, né? Tem algumas pessoas aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá partilhar a live aí. Vamos subindo as likes. É Moçambique. Ah, tem... Obrigado aqui. Neto. Neto disse Em Moçambique não costumam criar animais como cães e gatos. Nunca vejo esses animais nos vídeos bons. Os moçambicanos não têm muito... Como posso dizer... Os moçambicanos não têm hábito de criar esses animais. Quem cria esses animais? Geralmente são as pessoas que têm muito dinheiro. Uma pessoa que está numa classe média e alta, né? Eles criam para proteger-se de algumas pessoas que queiram ir fazer mal naquela casa para servir de alerta, né? E gatos... E gatos... A maioria dos moçambicanos não gostam. E os gatos que temos aqui... Dos 100% dos gatos, 50% ou 60% são gatos que vivem, assim, vadios, né? Não são pessoas que criam esses gatos porque detestam ou muito mais não sabem alimentar, né? Não sabem alimentar esses mesmos gatos. Da mesma forma que é o cão, né? Eu vejo que brasileiros consideram cão como se fosse uma raça espécie que deve ser valorizada, cuidada como um ser humano. Então, os moçambicanos não têm esta prática aqui. Não têm essa prática. Então, deixe a sua pergunta de curiosidade aqui relacionada ao nosso país, que é Moçambique. E eu estarei respondendo aqui quando eu puder. Vamos lá subir para uns... Vamos, a tropa, a tropa. Vamos lá subir aqui. A meta desta live são 500 likes. 500 likes já é suficiente para a meta de hoje desta live. Então, vamos lá, tropa. Quero vos desafiar aqui a chegarmos 500 likes. Vamos lá. Eu quero vos desafiar em 20 minutos chegarmos 500 likes. Esse desafio é para vocês todos, tropas, que estão aí. Juma, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos. Então, deixem o like aí. Vamos lá, tropas, esse desafio. Juma, espera aí. Mais uma pergunta aqui. Juma, você gosta do presidente do seu país? O que acha do governo africano? Bom, o presidente do meu país é o gosto. O que eu acho do governo africano, isso depende, né? Porque eu não sou muito ligado à política. Então, tanto faz. Qual presidente aí de vir, será a mesma coisa. Obrigado por responder a minha pergunta. Recomendou o seu canal e a pessoa da minha sala. Obrigado aí, Ana. Estamos juntos, querida. Juma, vem para o Brasil. Não é do momento. Juma, quando vem novamente em Nhamban? Então, eu veria, não iria demorar muito para vir a Nhamban, só que com a situação que eu estou a ver com a minha mãe, parece que vai ser muito difícil, porque são gastos muito enormes. Clínica, sabe? Na clínica, só o fato de ter entrado lá é dinheiro. Então, por causa dessa saúde da minha mãe, eu gastei muito valor e até que fiquei sem ela. Então, estou a tentar correr atrás das coisas aqui. Por essa razão, não vou poder vir agora. Juma, você? Estamos aqui. Nós brasileiros gostamos muito da sua cultura africana, principalmente os meus. Obrigado aí. Obrigado aqui por essa... Sabrina diz. Queremos muito conhecer, mas pouco nós temos a oportunidade. Parabéns, irmão, com o seu canal. Obrigado aí. Estamos juntos. Foi a Sabrina Oliveira Afonso que fez este comentário. Deixe a sua humilde pergunta aqui que eu vou responder. Dilma, uma curiosidade. Vamos lá ler aqui de cima. Vamos lá. Vamos lá. Dilma, uma curiosidade. Se torna afiliado dos produtos da Hotmart e faça pequena propaganda no produto no seu vídeo para ganhar. Não, através do CPF. Eu já tentei isso há muito tempo. Eu já, antes do meu canal crescer, eu já tentei estudar. Através do CPF. Fica muito difícil. Eu posso pegar um produto da Hotmart, mas vai ser difícil para mim porque lá pede CPF. E moçambicanos não têm CPF, por essa razão. Dilma, um grande abraço. Rio, janeiro, grande. Saúde para toda a sua família. Obrigado aí. Vamos lá, tropa. Eu vos desafiei. Tropa, estamos a andar com 9 minutos e 55 segundos. Isto é, estamos com 10 minutos. E eu vos desafiei a chegar nos 500 likes em 20 minutos. E do momento estamos a andar aqui com 183. Então, se você está no chat, saia do chat e vai deixar o like lá. Toda a tropa do Tchuma vai deixar o like lá. E depois volte para o chat e deixe a sua pergunta que eu estarei respondendo aqui. Nesta live temos aqui o youtuber de nome Peter Leveni. É um youtuber de Inhambani. Nesta live também temos aqui o Tosca Manique, que é também um youtuber de... Um youtuber também de Inhambani. Larissa Eunice. Olá, meu amigo. Olá. A Larissa também é uma youtuber de Maputo, se não me engano. Temos todo youtuber aqui. Escreva. Youtuber, sítio fulano. Tipo, escreva assim. Eu sou youtuber. Temos aqui toda youtuber, toda aquela que é youtuber. Escreva. Youtuber de Maputo. Youtuber de Flan. Youtuber Peter Leveni e Youtuber de Inhambani. Aí o youtuber de Inhambani, Peter Leveni. Para quem está curioso em ver coisas aí de Inhambani, porque Moçambique... Aí o youtuber Angel Fai também está na live. A Tosca Manique também é youtuber de Gaza, Moçambique. Eu estou a falar isto tudo aqui, para vocês saberem que Moçambique não se resume naquela porta. Se vocês conseguem ver a pobreza de ir naquela porta, tentem lá ver um pouco mais da riqueza que está em Maputo. Isto é, não podemos só nos basear em Juma Ibrahim. Temos tantos youtubers que estão em diferentes lugares. Tem youtuber que está em Inhambani. Tem youtuber que está na ilha de Moçambique. Tem youtuber que está em Gaza. Tem youtuber que está em Maputo. Então, junte todos os argumentos de Moçambique e tire conclusão. Não se baseie só nos meus vídeos, dizendo... Bom, é o seguinte. Eu postei o vídeo do rato. Vamos para esse assunto aqui. Vieram moçambicanos que me criticaram. Tipo, se você come rato, nós não comemos rato. Mas essa é a verdade. Tem algumas regiões que se come rato e tem algumas que não se come. Então, essas que não se come, são estes lugares que tem outros youtubers. Temos aqui o cantinho da memória que diz youtuber de Moçambique, Checha e Gaza. Então, é muita gente aqui. Dilma, o que as pessoas de Moçambique pensam do Brasil? Abraço. Bom, as pessoas de Moçambique, o que pensam do Brasil? Pensam que no Brasil é um país do primeiro mundo, onde não há sofrimento, onde há muitos, assim, aqueles homens. Também, né? Isso aí, no Ministério da Nação, a verdade é de outras coisas que se come, sim. Também, outras pessoas acham que no Brasil tem tudo, não há sofrimento, não há lugares pobres. Então, a gente tem uma percepção, depende da percepção de muita gente, mas muita gente acha isso aí. Então, pessoal, deixem vossa pergunta, que vamos, que vamos. Youtuber Geovânio, o canal de mini investimento na live. Mini investidor, está aí? Vamos lá, vamos lá, minhas youtubers moçambicanas, vamos lá, vamos lá escrever aí, para vocês serem vistas com mais pessoas que estão na live aqui. A Larissa, Moçambique em pesos, a Larissa é uma youtuber, está aqui o Anjofa, é muita gente aqui, o Peter, Tosca, Manique, né? Me confirma aí, quantos youtubers moçambicanos existem? Vamos lá, escrever aí, quantos youtubers moçambicanos estão nesta live? Sou moçambicano, João Galante, muito obrigado aí. Me confirma aí, quantos youtubers estamos aqui? Ah, estamos aqui com um, o Peter Livetti, é o primeiro youtuber aqui. Ah, vamos contar, um, vamos contar, tem mais uma outra coisa, esperem aí, confirmar. Vamos lá, aqui, o chat, o chat, para onde foi o chat? Vamos lá, isso, 171 as pessoas já me veram. Dilma, quanto é o preço da vossa gasolina? Bom, esse assunto aqui, eu fiz um pequeno, como posso dizer, está aqui, o youtuber de Gaza, cidade de Xaxai, de África para o mundo, esta minha querida aqui. Qual é seu nome? Além desse aqui, tem seu nome próprio, qual é ele, querida? Olá, eu sou youtuber, Timor-Leste. Ah, André, Timor, estou a pedir entrar em contato comigo, eu quero conversar contigo, você que é youtuber da Timor-Leste. Ah, não se sabe, não se sabe, né? Ah, não se sabe eu entrar. Pessoal, estou de tropa, tropas, tropas, tropas do YouTube, aliás, tropas do Dilma, estou a pedir irem no Instagram, avisarem outras pessoas que eu estou em live. Vamos lá dizer para outras pessoas que eu estou em live. Deixa lá, quero entrar no Instagram aqui, também, um momento só. Vamos lá, antecipar os outros que eu estou em live no Instagram, vamos lá. Vamos lá fazer isso aí, vamos lá no Instagram, tropas, vamos lá no Instagram, vamos lá no Instagram, falar os outros que eu estou em live. Vamos lá no Instagram aqui, vamos lá ver se pode fazer um post, se pode fazer um post aqui, que eu estou em live. Vamos lá isso aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, Instagram do computador é difícil, pá, não consigo fazer um post aqui. Ah, está difícil, mano. Eu sou youtuber de Moçambique, xai xai, boa noite, tropas do Dilma, obrigado. Tamo aí, xai xai em peso, mano. África toda está em peso. Ah, Instagram não quero fazer post aqui. Mas, tropas, vamos lá me ajudarem, pô. Vamos lá me ajudarem, eu já desisti. Instagram do computador não consigo nada. Não fiz nem um pouco, nem um pouco de post aqui. Essa coisa, mano, quando você não habituou a uma coisa, viras burro. Em coisas simples também viras burro, meu. Dilma, ajuda o youtuber José Moisés Duarte de Kilimane. Ele é estudante. Todos, mano, são estudantes. Mas vamos considerar esse seu pedido aqui. Do momento eu não vou poder ajudar aqui, do momento. Youtuber de... Jean Faradange. Obrigado. Ah, obrigado. Gostei do encontro do youtuber de Moçambique. Espero que encontrem com o Marcelino também. Abraços. Tele, obrigado aí. Diretamente de onde? Tele, escreva aí. Diretamente de onde? Parece que mandaste em dólar, mano. Youtuber de Moçambique, obrigado. Como funciona a internet em Moçambique e Reginaldo Correia? Muito obrigado por seus dois reais. São muito valiosos para o canal. O canal precisa de pessoas como você. Pessoal, estamos com 17 minutos e já estamos com 311 likes. Ainda minha tropa não cumpriu o desafio de chegarmos a 500 likes em menos de 20 minutos. Desta vez, a tropa do Dilma fracassou. Mas isto acontece. Não é nenhum problema. É o seguinte, pessoal. Como funciona a internet? Eu pago a internet pré-paga de mil meticais. Este mês, eu tenho que gastar 2 mil meticais só para a internet. Investi 2 mil meticais para a internet. Isto é, ativo só dados, só dados, só. Então, a pré-paga é muito caro. Vai até um salário mínimo se você usa mais. Ah, a Milka Mussororo está aqui. Muita gente. Obrigada, Milka. A Milka também está aqui. Em peso também, uma youtuber de Maputo. Toda gente está aqui. Então, Moçambique é isto aqui. Milka está... Dilma, o meu canal foi clonado. Ah, como assim, irmão? Como assim? Só na Nazira. Ok. A Nazira está aqui em peso. A Nazira é uma youtuber também de Xaixai e Gaza. Tosca Manique é de Gaza também. Ah, só de youtuber de Xaixai. Ok. De Xaixai. E tem muitos... Manda um alô para o Brasil. Dilma, Ibrahimu. Sou do Brasil. Obrigado aí. Ah, Dilma, gosto muito de ti. Por favor, me manda um salve. No meu nome, salve, irmão. Tamo junto. Dilma. Fala, tropa do Dilma. Escreveram. Dilma. Aqui é o John Smith do Brasil. Tamo junto, mano. John Smith. É muita gente que está aqui. É muita. Vamos lá compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar, pessoal. A live. Vamos compartilhar. Dilma. O que os moçambicanos... Ah, não percebi, mano, essa questão aqui. Deus abençoe, sua mãe. Obrigado aí. Dilma, peço tirarmos... Ei, o LDS, Gil. Obrigado aí. Obrigado pelos 50 reais. Estamos juntos. Isso ajuda bastante no canal. Ajuda bastante no canal. Salve, tranquilo. Tranquilo aí, mano. Obrigado aí. Dilma, gosto muito de ti. Fum, mano, salve. Salve, irmão. Salve, 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 salve. Salve, mano. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Ah, riso. Ismael, Dilma. Cara, Deus abençoe. Sou youtuber de Tete. Obrigado, Tete. Vamos lá, vamos lá. Todos os moçambicanos, eu quero que vocês me escrevem o vosso local. Vamos lá, pessoal. Todo o pessoal que está na live, eu quero que vocês escrevem a vossa localização. Se é um brasileiro, se é um português, se é um moçambicano, se é um timor-lestino, se é um abraço da Irlanda, Vanessa. Marques, estamos juntos. Obrigado. Xai, xai. Você tem pix? Não, não temos pix. Brasil. Juba. Oi, Cássia. Obrigado, Brasil. Em peso. Moçambique. Moçambique. Chimoio. Maia. José Maria. Obrigado, Rio de Janeiro. BR. De uma sucesso sempre. Obrigado, Hélio. Cecília Brasil. Ai, ia. Márcia. Obrigado. João. Moçambicano. Uriel. Luciano Maputo. Maputo. Veja só. A maioria das pessoas que me encontram na rua e dizem que gostam do meu trabalho, a maioria delas são de Maputo. Ontem eu estava num supermercado aqui do meu bairro aqui, digamos no meu bairro, porque não está distante, né? Então, tinha ido pedir autorização a um lugar para também mostrar os outros daqui. E me encontrei com uma senhora, aquela senhora disse, oi, sabia que os meus filhos gostam muito de ti e eu assisto seus canais, aliás, seus vídeos. Eu gosto como você mostra as coisas que nós temos cá para os outros. Obrigado, mãe. Obrigado. Sempre na moral. Eu tinha uma visão da África que era pobre, mas vocês viviam na miséria sempre. Passa na TV. Sim, esta é a informação que a TV transmite. Mas temos muita coisa boa e eu quero mudar essa visão porque eu já fui criticado com meus conterrâneos, mas foram críticas construtivas. Já fui criticado com youtubers moçambicanos que eu sempre mostrava pobreza para tirar proveito disso. Mas eles nunca vieram me perguntar o porquê eu fazia daquelas coisas. O mal das pessoas. Força, obrigado aí. Força, obrigado. 10 reais, obrigado aí. Cálculos judiciais. Obrigado, mano. Muita gente criticou-me sem me procurar, sem querer saber o porquê eu fazia, o que eu sentia, naquele momento o que eu queria passar. Mas muita gente é aquilo que dizem. Muitos criticam quando não sabem a sua verdade. Muitos enxergam o sucesso, mas não sabem. Sabias que tenho vídeos até então que não chegaram nem mil visualizações? Tenho vídeos, eu. Mas as pessoas só estão a enxergar, tipo, o sucesso, não enxergam o passado, mano. Tudo que eu demonstro no vídeo é para identificar algumas pessoas que estão a passar naquelas situações para você levar aquela informação para te ver o que me falta para eu não agradecer o que eu tenho. Então, normalmente, sabe, muitos criticam. Portugal, Chelsea, obrigada. É Chelsea ou Chelsea? Mano, acredito que seja Chelsea. Um abraço de Londres. Obrigado, Sebastião. Mano Dilma, é proibido fazer vídeo, moedas, notas. Foi, mano. Cheio, cheio, youtuber de gás. Estamos aqui. Olá, Guiné Equatorial. Sou moçambicana. Tudo bom para ti. Obrigado, Tânia. Estás na Guiné Equatorial. Faça tudo bem aí. Obrigado que faça. Quero aprender a fazer chimã. Ah, querida, querida, um tutorial. Vá no canal da minha irmã. Ela é que faz muitos, muitos vídeos de receita. Ai, muitos vídeos de receita. Vamos lá, tem uns comentários aqui interessantes da Sheila. O chat está veloz hoje, né? O chat está veloz. A verdade, nós mostramos a realidade. Vamos mostrar a riqueza. Mas Moçambique parece não ter muita riqueza. A riqueza que temos é dos nossos produtos. Uns 421 likes. Quota Sorriso chegou na live, mano. Quota Sorriso, não lhe vejo. Cadê? Tropa de Dilma, Davi e Braga. 471 lives. Não, 32. Vamos ir deixando like aí. Ah, João manda um salve para o Cristian. Ele é seu fã. Cristian, muito obrigado aí pelos... Estamos juntos, mano. Salve, Marcos. Obrigado aí. Ai, ai, ai. Obrigado, irmão. João, mano. Estamos aqui. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Como está, Tiago? Tudo bem? Temos aqui. Aí tem caruru, comida de quiabo. Caruru não, não temos, não. Caruru não temos. Oi, Teres. Comprei milho para fazer ximo. Abraços de Texas. Obrigado, Texas. Onde fica Texas, mano? Cota sorriso. Onde fica Texas? Tem ali as Texas. Vamos lá soltar as bandeiras dos nossos países aí. Vamos lá soltar. Daniele, obrigado aí. Daniele, obrigado. 20 reais. Ah, 20 reais. Obrigado. Sabiam que esse superchat para Moçambique não está? Texas é... Ah, é o A. Ah, obrigado, mano. Obrigado. A Dilma, eu sou da Rússia. Se é barramada, não sai para o complexo alemão Rio de Janeiro. Tamo junto, mano. Ah, tamo junto, mano. Ah, Texas fica no museu, ah. Hum. Ok. Estão muito agradecidos. Será que chegamos nos 200 pessoas? Já viram a live? Tropa não compartilharam. Tropa, vocês não compartilharam a live, né? Não compartilharam a live. Não compartilharam a live. Vamos lá compartilhar tropas. Vamos lá compartilhar esta live. Para mais pessoas, né? Para mais pessoas. Para mais pessoas. Vamos lá compartilhar a live. Vamos lá compartilhar a live. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estou a ver umas coisas aqui para controlar as minhas. Vamos lá. Vamos lá ver isto. Te rover aqui. Vamos aqui. Vamos lá ver o que vai dar Olá, pessoal Eu nem sei se isso deu certo Agora sim vai dar para ler As vossas mensagens Vamos lá deixar as vossas questões Por que você não tem moderadores no chat Por que não tem moderadores Tipo não tem opções assim da minha confiança Por isso não tem moderadores Já tem então Teria aqui Juma, Juma Como está a sua esposa Marcos e Soares Obrigado aí Marcos Obrigado Marcos Juma Tenho muita curiosidade em saber Juma, por favor Não pule o meu comentário Peço depois da live Meu Meu e-mail Ler teu e-mail Ah, tá bom Vou ler, vou ler, vou ler Pessoal Obrigado É isso Obrigado Pretende sair de Moçambique? Não, não, não Não, não Não pretende sair de Moçambique Do momento não, né? Do momento não Boa noite Eu só tenho famo Ah, obrigado aí Obrigado Ah, é Andrade Andrade diz Juma Pode contactar comigo Para partilhar algumas experiências E cultura Tá bom Pode mandar um e-mail pra mim Andrade Manda um e-mail pra mim Fica mais fácil, né? Ele bloqueou Quem perguntar Da esposa Uh Quais são os maiores youtubers de Moçambique? Os maiores youtubers de Moçambique É Fernanda Iuba É Fernanda Iuba Marcelino Francisco É Arrilli do Rosário Cartão Pedro Angel Fai Mano Jacinto Larissa Eva Eva Mais quem aí Peter Liveca Tosca Manique Mais quem Mais quem Mais quem Mais quem Professor Pereira Acho isso Professor Pereira Também até ver Obrigado aí Daiane Obrigado aí Mais quem Mais quem Mais quem Mate Tudo em 3 Temos aqui Beleza Em Pessoa Tio Iado Marceno Obrigado Um abraço Da Dinamar Esse dinheiro É D K K Vale quanto Esse dinheiro Vale quanto E Genito Fonseca Já estava a esquecer Genito Fonseca Dilma Também O maior Grande Temos Também Que youtuber Larissa Traz vídeo Fazendo comida Típica Da sua cidade Obrigado Edu Muita gente Gosta Quando eu faço Comida típica Da minha cidade Mas vou trazer Vou trazer Mais quem Cantinho Da memória De África Para o mundo São canais Grandes Do youtube Mais quem Vamos falar De mais quem Mais quem Me diga Tem youtubers Aqui Grandes Mano Tem youtubers Grandes Aqui 77 77 Também Youtuber Grande Daqui Vamos 77 Temos Temos vários Youtubers Temos vários Youtubers Manda só a questão Aqui Beto Humberto Estamos junto Beto Humberto Sai Irmão Mano Mano Youtuber O Beto Humberto É youtuber De drama Mano Mano Esse é um dos youtubers Curiosidades Da África Youtuber Moçambicano De xai xai Temos aqui Falar um pouco Belli 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 De uma sala Fortaleza Será Obrigada E será Dilma Só um político Brasileiro Que adora O seu canal Manda um abraço No meu pai Eric Ok Obrigado E channel Estamos junto Você já foi Já foi contado Por algum youtuber Assim Do seu Não percebi Essa pergunta Aqui Vamos lá ler De novo A pergunta Do José Mendonça Você já foi Contatado Por um youtuber Assim Famoso De Moçambique Ou Outro País Sim Já fui Obrigado Daiane Daiane Oliveira Hoje está De impésimo Querida Daiane Hoje está De impésimo Obrigado É o seguinte Eu já conversei Com o Kaba Youtuber Grande Também Eu já conversei Com Eric Eric é uma pessoa Que tem Cinco canais Todos Que tem um milhão Só que ultimamente Está sendo difícil Conversar com ele Eu já conversei Com Quebeck Brevemente Temos um projeto Eu e Quebeck Quebeck Vai de ver vídeos Aí Eu já conversei Se foram Youtubers De fora Saúde Para sua Maisinha Marcia Obrigado Esse dinheiro É o que? CHF Significa o que é isso? Mano Tem dinheiro Que me manda Aqui Até que eu duvido Que esse dinheiro Exista Esse dinheiro Existe Então A maioria Dos Youtubers Grande Que me Contactam Para fazermos Alguma coisa São Geralmente Youtubers De Fora De Moçambique Isto é Brasil Português Já tenho Eu tenho Leo Witch Português Também Temos Um Só que Do momento A única Coisa Que não Me faz Com que Eu faça Live Com esse Youtube É através Do meu Notebook Esta Câmera Que não Funciona Eu não Sei Porquê Não Sei Por causa Do Frame Do Computador Eu não Sei Mas Já Não Funciona Se Isso Funcionasse Eu Estaria Fazendo Alguns Vídeos Aqui Principalmente Com Leo Witch Português É um Youtuber Português Que É um Youtuber Que Faz Essas Coisas De Comparações De Cultura Língua De Astronomia Então Faremos Um Vídeo Excelente Só Que Isto Está Por Isto Trago Muitos Vídeos Aqui Com Outros Inscritos Assim Tão Famosos Tropas Saiam Do Chat Vão Deixar Vosso Like Lá Comprar Uma Web Can Não Eu Não Entendo Sobre Web Can Sim Muitos Recomendaram Que Eu Comprasse Uma Web Can Que Eu Vou Levar Cabo Que É Um Meta Lá E Começa A Fazer As Lives Pelo Comprador Só Que Fica Difícil Para Minha Porque Não Tenho Acesso Dessas Coisas Luciano Moço Obrigado Abraços Aqui Do Espírito Santo Brasil Acompanho Você Há Muito Tempo Carla Cristina Obrigado Querida Pelo Aqui Os Dez Reais Eu Agradeço Imensamente Entre Outras Pessoas Meu Mano Eu Gosto Do Seu Trabalho Que Muito A Seguir No Seu Ah Quero Muito Seguir O Seu Espaço Ensine Me Por Favor Não Tenho Vergonha De Pedir Ajuda Pois Quero Muito Puder Crescer Até Então Tenho Sessenta Trabalho Irmão Trabalho Não Desanime Trabalho Irmão Trabalho Enquanto Eu Estiver Aí Para Poder Ajudar O Que Tens Que Fazer É Trabalhar Sempre Não Parar Trabalhar Sempre Trabalhar Sempre Não Desistir Então Até Oi Ah CHF É Dinheiro Da Suíça Abraços Para Eva Obrigado Eu Também Quero Investir Num Bom Aparelho Da Eva Vocês Viram Os Vídeos Da Eva Quando Ela Faz Vídeo Às Vezes Trava 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 Às Vezes Vídeo Fica Sem Graça Mas Aquele Celular Não É Das Melhores Vou Ter Trocar Aí Para Poder Trazer Um Bom Celular Para Bons Conte Uma Não Gosta Muito De Falar Sua Vida Pessoal Adoro Sua História Bom Pessoal A Minha História Pessoal Tem Muita Coisa Quando Começo Muitos Falam Se Faz De Coitado Por Por Porque Eu Não Tenho Muita História De Superação Sempre Vou Te Contar A Parte Triste Do Momento Ainda Não Me Sinto Que Eu Já Superei Na Parte Mais Triste Ainda Então Sempre Vou Estar A Te Contar A Parte Mais Triste Então Ainda Vira Aqueles Hater Falar Se Foi De Coitado Mas Nem Sabe O Que Eu Vivi Se Foi De Coitado Qual É A Distância De Nambane Para Não Pular Irmão É Muita Coisa São Dois Dias De Viagem Para A Comprar Equipamentos Berro Obrigado Drone Tamo Juntos Mano Drone Uau Não Viemos Muita Isso É Muita Grana Isso É Muita Grana Manos Manos Vocês Como Vai A Volter Sim Até Que Alguém Recordando Rando Bom Já Faz Tempo Que Eu Não Vejo A Volter Esa Não Sei Como Está Volter Esa Já Faz Muito Preocupações Irmão Mas Não Sei Eu Posso Fazer Um Vídeo Aqui E Indo Visitar A Volter Esa Para Saber Como É Que Ela Está Rando Muito Obrigado Irmão Indo Visitar A Volter Envi Que Seu Mal De Contato Preciso Falar Consigo O Meu E-mail É Se Vou Escrever Aí O Meu E-mail É Esse Dioma É O Meu E-mail É Esse Dioma 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 Ibrahimo Dioma Ibrahimo 222 Arroba D-mail 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 Ponto Com Está Aí Meu E-mail E Vou Tentar Fixar Aqui Está Aí Meu E-mail Está Aí Este É Meu E-mail Jumai Ibrahimo 222 Arroba Podem Me Mandar Algumas Mensagens Neste E-mail Aí É Que É Mais Fácil De Receber Aqui Não É Assim Ah Vocês Moçambicanos São Pessoas Alegres Obrigado Tem Pessoas Tristes Aqui Também Tem Pessoas Tristes Que Criticam Te Agredem Mano Sendo É Uma Coisa Que Eu Reparei Em Todos Os Canais De Youtubers Moçambicanos Eles Vivem Pedindo Dinheiro Aos Brasileiros É Claro Que Pedir Não Que Eu Fizesse Isso Conseguem Perceber Fala O preço De Faculdade E Se Tem Pública Marcos Sim Os preços De Faculdade Variam Varia Instituição Para Instituição Tem Públicas As Públicas São As Mais Baratas Mas São As Difíciles De Se Entrar Isso Aí Dilma Sempre Vai Contar A Parte Três Que Mano Deixa Estes Que Não Querem Ajudar A Esses Que Não Querem Ajudar Relaxa Não Te Importes Com Essas Pessoas Hater Sempre Existirão Obrigado Irmão As Faculdades Públicas São As Mais Difíciles De Centrar E As Faculdades Privadas São As Fáceis De Entrar Mas Os Custos São Muito Mais Elevados São Muito Grandes Então Não Tenho Um Valor Certo Aqui Para Isso Uau Que Isso 10 Euros Era Muito Espero Que Isso Ajude Então Alegria Dos Teus Vídeos Dão Me Adão Não Tem Preço 49 Isto É 50 Euros Obrigado Irmão Obrigado Tamo Junto Sabe É No Momento Mais Difícil Sempre Irão Aparecer Pessoas Que Vão Te Dar O Suporte Sempre Irão Dar O Suporte Para Lá Em Cima E Eu Agradeço Bastante Muita Gente Falando Ah De Uma Você Mostra A parte Triste Para Tirar Aproveito Aproveito Disso Tá Bom Mas Vamos 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 Falar Uma Coisa Antes De Eu Crescer O Canário Antes De Eu Crescer O Canário Eu Fazia Com Pouco Que Eu Tinha Perceber Então Isso Tudo Iniciou Vários Canais Que Você Ai De Ver Hoje Né De Fiz Falando Isto Este Nixo De Ajudei Falando São Eu São Tantos Que Ajudam No Youtube Mas É O Seguinte Iniciou Da Seguinte Forma Quando Caiu A Casa Da Vó Tereza A Minha Mãe É Quem Chamou A Minha Mãe Disse Djuma Eu Sei Que Você Faz Vídeos Para Internet Será Que Não Seria Melhor Se Você Fizesse Um Vídeo Específico Para A Casa Da Vó Tereza A Vó Tereza Que Neste Momento Não Tem Filho E Não Tem Familiares Que Têm Condições Para Ajudar Ela Odisse Ah Manda Um Abraço Para Elsa Ilira E Gabi Obrigado Lucas Estamos Juntos Então Minha Avó Tereza Djuma Djuma Não Eu Sinto Que Você Mostre A Parte Para Ter Aproveito Você Simplesmente Mostra A Sua Realidade A Realidade Do Seu País Continua Assim Esquece Dos Haters Ficam Falando Obrigado Irmão Então Foi O Que Aconteceu Minha Mãe Quem Chamou Por Que Você Não Faz Vídeos Para Avó Tereza Eu Disse Ideia Eu Posso Fazer Um Vídeo Contando Um Poco Da Sua História Que Consequentemente Podem Ter Pessoas Que Queiram Ajudar Ou Queiram Abraçar Esta Causa Eu Disse Tá Bom Mãe Vou Fazer Eu Fui Esta Ideia De Gravar Vídeos Para Vó Tereza Foi Ideia Da Minha Mãe A Minha Querida Mãe Vanessa Obrigado Aí Ah Bele Dilma Ah Já Percebeu Que Os Brasileiros São Curiosos Sim Vocês São Curiosos Bele Você É Muito Curiosa Você Bele Bele Muito Curiosa Você Ah Mas É Claro Que Viver Às Custas Dos Outros É Muito Mesmo É Muito Bom Mesmo Ah Não Sou Rico Trabalho E Ganho Meu Dinheiro Honestamente Pensei Passei Momento Difícil E Nunca Fiquei Vivendo À Custa Das Quem Diz Que As Pessoas Estão Vendo À Custa Dos Outros Irmão De Uma Irmão Doação Enviada A Três Meninos Para Sua Mãe Beto Obrigado Ainda Não Vi Nenhum E-mail Beto Leite Ainda Não Vi Obrigado Este Valor Pode Ajudar Com Com Os Medicamentos Com Os Medicamentos Querida Querida Acho Seu nome É Corações Partido Querida Ninguém Está Vivendo Custa De Ninguém Você Só Vai Entender Se Você Começar A Criar Conteúdos Para O Youtube Também Criar Conteúdos Para Youtube É Uma Forma De Trabalho Imagina Se Todos Nós Estivéssemos A Sair Para Uma Empresa Dar Documento E Não Sermos Chamados Criar Conteúdo Se Criar Conteúdos Para Internet Não Fosse Trabalho Todo Mundo Estaria Fazendo Conteúdo Porque É Uma Coisa Fácil De Se Fazer Mas Acreditem Fazer Um Conteúdo Irá Agradar As Pessoas Que As Pessoas Irão Se Interessar Que As Pessoas Irão Assistir Que As Pessoas Irão Se Identificar Que Acima De Tudo Que As Pessoas Irão Se Emocionar É Muito Mas Muito Difícil Criar Um Vídeo É Simples E É Fácil Mas Gravar Um Vídeo Que As Pessoas Irão Se Emocionar As Pessoas Querem Emoção As Pessoas Querem Se Identificar Com Aquilo Que Você Criou Não Se Justifica Você Criar Se Criar Criar Se Vídeo E Você Só Gosta Tá Vem Né Se Você Gosta Este Vídeo Você Vai Assistir Sozinho As Pessoas Querem Emoção Então Quando Comecei O Meu Vídeo Eu Disse Eu Sempre Irei Mostrar Aquilo Que Eu Não Gosto Fingir Para As Pessoas Aquilo Que Eu Não Sou Não Gosto Mentir Para As Pessoas Aquilo Que Eu Não Tenho Eu Não Vou Mostrar Que Eu Estou Numa Mansão E Isto Enquanto Eu Moro Na Aquela Mansão E As Pessoas Querem Se Dificuldades Ele Não Tem Dificuldades Então A Partir Daí As Pessoas Querem Tiver Onde Você Dorme É Por Essa Razão Quando Eu Comecei O Canal Mostrei A Partir Onde Eu Durmo Até Onde Eu Faço As Minhas Necessidades Maiores Tem Mais Quando Virar O Brasil Se Quiser Conhecer Sol Do Brasil Ter Portas Abertas Em Casa Só De Moringa Velho Obrigado Em Brasil Por Causa De Não Do Momento Digamos Por Causa Da Minha Mãe Porque Se Eu Tivesse Dinheiro Investiria Na Saúde Da Minha Mãe Para Fazermos Todas Análises E Para Ver Se Ela Tiver Hepatite C Ou Pancreatite Para Se Ela Tiver Também Um Tumor Também Para Ver Se Poderia Ser Operado Então Continuando Eu Estava Dizer Eu Não Gosto Fingir Para As Pessoas Ou Não Gosto Falar Aquilo Que Eu Não Sou Para As Pessoas Eu Não Gosto Ser Tipo Saber A Pessoa Ver Me Na Rua Começar A Rediment Tipo Nos Vídeos Finge Que Ele Tem Tanta Coisa Mas Aqui Está Andando Descalso Sujo Então Tudo Que Eu Sou No Youtube É Tudo Que Você Irá Encontrar Comigo Se Não Acredite Pergunte Nas Pessoas Que Já Vieram Na Minha Casa Pergunte Pelo Menos No Carlton Pedro Vocês Chegam Invejoso Que Desejo Tudo Bom Abraço Pergunte No Carlton Pedro Vamos Falar Que Tudo Que Eu Sou Aqui Na Internet Você Encontra Tudo Que Eu Sou Real Pergunte Pelo Menos O Anjo Fai Também Pergunte O Cota Soriso Pergunte As Demais Pessoas Ao Falando Podes Não Vira Acreditar Então Ninguém Está Vivendo Custa Dos Outros Pessoas Estão A Criar Conteúdos Para Internet É Claro Todos Youtubers Cria Conteúdo Aquilo Que Chama Atenção Porque O Que Aconteceu Quando Eu Comecei A Fazer Lives Para O Tik Tok Eu Recebia Presentes E Eu Tinha Um Projeto Da Votereza Naquele Tempo Ninguém Acreditava Naquele Projeto Porque Quando Iniciei A Fazer Vídeo Sobre A Votereza A Primeira Pessoa Que Me Ajudou Foi Um Amigo De Cabo Verde Mas Eu Também Recebi De Um Amigo Particular Não Aquele Dinheiro Era Especificamente Para Mim Ele Enviava Para Mim Mas Eu Disse Não Eu Tenho Um Propósito Eu Quero Pôr A Votereza Numa Casa Eu Levei O Dinheiro São Coisas Que Vocês Não Sabem Disso Eu Levei O Dinheiro Fui Também Bater Os Bloc Fizer Eu Comecei A Fazer Live Intensa Casa Da Votereza Porque Muitos É Aquilo Que Dizem As Pessoas Nunca Irão Te Ajudar Se Você Não Mostrar O Seu Esforço As Pessoas Nunca Vão Te Ajudar Mas Você Saiu Do Seu Emprego Para Viver Do Youtube E Ficar A Peder De Nero Não Interessa Não É Sua Vida Essa É Minha Vida Se As Pessoas Dão É Porque Gostariam Que Ajudasse Ao Sair Do Meu Emprego Para Começar Sim A Viver Do Youtube E Criar Conteúdos Para Youtube Então Como Todo Criador De Conteúdo Eu Já Conheço Pessoas Até Que Tenham 5 Milhões De Inscritos 5 Milhões De Inscritos Mas Sempre Recebem Doações Sempre Pedam Eu Já Conheço Que Eu Pode Falar Com Um Canal Grande Que Tem Quase Do Renato Garcia Sabe O Que Ele Faz Sempre Mande Seu Presente Para Ser Aberto No Canal Isso É O Que Ele Tem 17 Milhões Faz Muita Visualizações E Ele Não Tem Tipo Como Posso Dizer Isso Ele Não Faz Falta De Dinheiro Para Comprar O Que Os Inscritos Mandam Mas Ele Sempre Fala Mande Presente Para Essa Caixa Postal Que Nós Vamos Abrir Seu Presente Você Acha Que Aqueles Presente Ele Devolve Não Ele Usa Se Lhe Interessar Ou Dá As Pessoas Que Precisam Então Querida Ao Viver Do Youtube Estar A Pedir A Pessoa Não Te Interessa A Vida É Minha O Dinheiro Não É Você Que Me Manda Então Se Manda Parar As Pessoas Que Mandam Tipo Fale Para Essas Pessoas Então Não Então É Isso Aí Tem Pessoas Sim Tem Criadores De Conteúdo Até Que Deixam E-mail Para Receber Doação Porque Deste Lado Tem Coisa Que Precisa Entender Minha Querida Então É Isso Então Continuando Sobre História Da Avó Teresa Foi Seguido Quando Eu Recebi Quase Foram Uns 500 Dólares Lá No TikTok Quando Pedi Lá No TikTok Aliás Quando Fiz As Lives E Tive Muitos Aliás Muitos Presentes No TikTok Eu Usei O Mesmo Dinheiro Do TikTok Para Construir A Casa É Aí Onde Inicia O Problema É Aí Onde Inicia Os Vídeos Do Youtube Que Muitos Dizem Nós Estamos A Fazer Mostrarmos A Pobreza Para Tirarmos proveito É Aí Onde Tudo Começa Porque Quando Eu Ultimei A Casa Da Vó Teresa E Ficou Toda Grandinha Muita Gente E Foi Ali Que Também O Canal Começou A Crescer E Muita Gente Começou A Dizer Não Vamos Ajudar Também Isto Então Comecei A Ajudar A Casa Da Viu Teresa E Apareceu Mais Uma Senhora Não Sei Onde Mora Que Ela Mandou Um Dinheiro Das Cestas Básicas É Também Aí Onde Tudo Começa E Alves Falar A Verdade Para Fazer O Vídeo De Cesta Básica Eu Tinha Que Pensar Sete Vezes Ou Pare Assim Eu Comecei A Imaj Este Vídeo Não Irá Criar Problemas Isto É Problema De Socialização Tipo O Bairro Onde Eu Vou Dividir Como É Que As Pessoas Irão Você Sabe Onde Se Divide Algo De Graça Muita Gente Quer Como Eu Comecei A Estudar Na Cabeça Como É Que Eu Vou Fazer A Distribuição Destes Produtos A Quero Direcionar Esses Produtos Porque A Mulher Tinha Escrito Esse Meu Dinheiro Eu Quero Que Você Eu Quero Esse Meu Dinheiro Eu Quero Que Você Dá Eu Tinha Que Pensar Sete Vez Tipo Isto Não Irá Me Criar Até Eu Já Queria Negar Essa Coisa De Estar A Distribuir Sexta Base Eu Pensei 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 Disse Se Deus Me Pós Neste Desafio Eu Tenho Que Ir A Enfrente A Que Iniciei Vieram Duas Pessoas Que Me Conheciam Bater Uns Papo Ali Me Animaram Um Poco Desanimado Porque Eu Estava Pensar Tipo Este Vídeo Aqui Não Irá Me Criar Problemas De Socialização De As Pessoas Entenderem Mais Mas Já Fui Com Tudo O Vídeo Fiz Bambam A Partir Dali Muitos Começaram A Fazer O Mesmo Foi Daí Iniciou As Pessoas De Mostrar A Pobreza Mostrar O Outro Lado Para Começar Os Conteúdo E Gera Chama-se O Que Todo Generalizou Esse Português Muitos Já Dizeram Que Eu Sou Analfabeto Mal Sei Falar Português Mas Isso Não Me Interessa O Importante É Que Consigo Falar Algumas Palavras Que As Pessoas Entendem Não Preciso Falar Com Academias Mas Então Normalmente É Aí É Onde Surge O Problema Então Isso De Eu Estou Aproveitar Estou A Mostrar A Situação Mais Triste Para Ter Aproveito É Claro Sim Quem Necessita Não Finge Eu Não He De Fingir Aqui Que Sou Milionário Enquanto Estou A Passar Dificuldades Eu Sabendo Que Tem Pessoas Que São Ricas Tá Eu Sabendo Que Eu Sabendo Que Tem Pessoas Ricas Que Deitam Leite Sem Apodrecer Deitam Comida E Tem Dinheiro E Querem Pessoas Para Ajudar E Não Vem Quais São Essas Pessoas Então Enquanto Eu Estiver Vivo E Essas Coisas Tiver Aparecido Tipo Estarem Aparecer Eu Também Estarei A Fazer Porque Sabes Tem Pessoas Ricas Pessoas Ricas Brasileiras Assim Como Moçambicanos Que Não Sabem A Que Dar O Seu Dinheiro Então São Essas Melhores Pessoas Que Querem Causas Como Estas Para Dar Para Dar Então É Isso Pessoal Estamos Aqui Parabéns Irmão Continua Com Seus Vídeos Eu Gostaria De Andar Pelo Mundo Mas Não Tenho Dinheiro Então Veja Os Vídeos Igual A Seu Muito Obrigado Pessoal A A Pessoal A Você É O Grande Ser Humano Você É Amado Por Todos Obrigado Pelos Gays os gays brasileiros e admiram obrigado aí estamos juntos a Rocha está voltando obrigado de uma tens algum apelido para uns inscritos como assim não não tenho ainda não é analfabeto ele usa o português de portugal então as palavras ah ok obrigado aí boa noite amigo parabéns de ter paciência com essa pessoa no mínimo é infeliz invejoso faça a caminhada você é muito feliz obrigado sabe mano essas pessoas querem que você é uma querem que você se encontre com esse tipo de assunto não fale dos haters que eram aqueles que eram de descontrair obrigado tamo junto aí irmão bom o problema é que a gente tem não percebi eu não percebi deixa ver aqui a gente tem mas não gosta de ver um negro se dando bem nisso racismo infelizmente esse foi pesado né Dilma qual é o detalhe de vídeos que usas ah eu uso quem não master quem não mata também até ver obrigado irmão tamo junto boa noite boa noite acompanhe todos os vídeos manda um abraço para a pereu penas e para não para também a tamo junto irmão a qual é a cidade que você mais gosta do brasil é o gosto do Acre a tropa do Dilma Davi e Braga tamo junto a e aí que horas são nem sei do momento né não controlei dinheiro dá dinheiro dá dinheiro quem quer essas pessoas estão muito preocupada com o dinheiro doado pelos outros muita inveja realmente realmente e vou falar uma coisa eu vou falar uma coisa que vocês não sabem que acredito que vão saber a partir de já eu já recebi doação de pessoas que nunca fizeram propaganda todo aquele que fez propaganda era a pessoa que queria aparecer e não dó eu não sei se vocês entenderam todo aquele que veio e escreveu no chat Dilma eu quero te ajudar sempre foi a pessoa que não fez nada só queria não sei ver como é que eu iria agir se a colar da cama para baixo não sei se eu iria voar com asas se eu ia chorar se eu ia ficar não sei o que toda aquela pessoa que fez propaganda no chat Dilma eu quero te ajudar como posso te ajudar sempre foi a pessoa que não fez nada mas toda aquela pessoa que fez algo ele vai o que faz vai ver na descrição estilos de ajuda Western Union Paypal a pessoa só faz o que sabe o manda no Paypal sabe manda no Paypal a cadeira de rodas eu vou falar uma coisa a cadeira de rodas do Felizardo quem doou foi uma pessoa uma pessoa só uma pessoa e o valor da cadeira de rodas foi uma pessoa pessoa ele disse não diga e fui eu e não vou dizer quem é a pessoa uma pessoa então isso mostra que temos pessoas que tem dinheiro que pretende ajudar os outros que estão numa situação muito mais grave uma pessoa tirou aquela cadeira custava onze mil meticais a pessoa viu o vídeo e ela fez estamos aí com e aí Marcelo dos Santos tá aí continua assim o seu trabalho é maravilhoso hoje conheci um pedacinho de Moçambique através do seu canal ah e o agar do Brasil já ele disse você é grande o Brasil Deus te te abençoou obrigado irmão tamo junto mano tá aqui um dedeca um dedeca um dedeca de que 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 aqui o Marcelo tá aqui ó tá aqui o Marcelo fez porque gostou será que eu mostrei a parte mais negativa para ele né um hum ah eu M6 bateu a parte negativa para ele nada ele gostei e mandou daqui sabe tem pessoas que se identificam a esse tipo de situações eu vou te falar querida tem pessoas que querem ajudar sim mas as pessoas que têm medo de mandar o seu dinheiro para pessoas que iram que não irão fazer chegar as pessoas que elas gostariam que fizessem chegar, esta é a única, sabe, eu vou te falar no mundo inteiro, eu não estou a falar só do Brasil, não estou a falar tem pessoas que tem projetos não sei se vocês nunca viram projetos rurais e o liquidificador sem água, mano, não me faça lembrar José Mendonça não me faça lembrar naquele dia sério, aquilo foi real mesmo foi full ruído, foi uma coisa real, foi ruim querida querida, vou te falar uma coisa no mundo inteiro tem pessoas que querem ajudar sim, mas as mesmas pessoas tem medo de mandar dinheiros dela para pessoas que não irão fazer chegar as pessoas que eles gostariam que chegasse aquele dinheiro, por essa razão eles ficam assim sem dar então, Bel Bel, tenha calma, Bel Sena vamos com calma, então normalmente o que se vê o que eu notei durante essa toda caminhada de ajudei, ajudei, ajudei ou ajudamos as pessoas primeiro querem ver a causa primeiro as pessoas que querem ver a causa depois de ver a causa querem saber e essas pessoas que ajudam dois anos de vir hoje marca é a DTK é muito obrigado aí Nili mudando e nem nem você tava muito sumido nas minhas lives mas hoje está muito obrigado se cada um dos inscritos doar um real seria duzentos e trinta de dez mil reais a Iva obrigado Juntar poderia ir ver esse inscrito lá Dilma você conhece o canal do brasileiro em Moçambique procura saber se tem um cara você vocês são muito escuro tem um carma aí tá vir alguma tava tá vir coisa você tenha muito calma se Deus me der vida e a minha mãe não se agravar com a sua situação aí de ver vídeos tem amor sem spoiler tenham calma a ver coisa aí coisas muito interessantes tem um cara mas aí tem um cara conhece eu quero provar cima tá bom Ah você aprende sobre o Brasil nas escolas não 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 é muito raro né é muito raro aprender sobre o Brasil nas escolas Cadê a sua esposa esposa e Maria e a final você conhece seus inscritos isso é muito bom eu conheço principalmente os inscritos que começaram comigo eu tenho todos todos inscritos que começaram comigo no início quando eu tinha 100 inscritos em todas as minhas lives e as pessoas para eu conheço eu tenho inscritos como Isabela 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 já não a vejo desde há muito tempo estar em 11 também já não vejo muito tempo temos aqui a Cleana e Cíntia são inscritos antigos esses antigos que eu já tenho na cabeça a Cleana e Cíntia Mel dos Santos temos a Ivana temos a professor Franqueta temos a Ioneide Ioneide temos são inscritos antigos que não paravam Isabela temos o tem um aí que eu esqueci que ele participava sempre na idade então você foi o segundo YouTube moçambicano que passei a seguir o primeiro foi o Aurélio gosto muito a do Cota também obrigado Júlio e Carlos estamos juntos Dilma faz uma troca-troca com africanidade como assim troca-troca ah tá notado como chata a Portugal Xavier mata estamos aí ah você recebeu as mãos pagamento da Google Ads ainda não recebia mãos mas hoje ligaram-me pelo banco porque eles devem confirmar de onde vem o dinheiro essas todas as coisas aí mas acredito que vai dar tudo certo dessa vez como vai se chamar o nome do seu filho calma calma ah Dilma ah é verdadeiro o que ele quis dizer e o senhor me manda abraços para fazer o comentário a primeira parcela obrigado eu gosto do seu amigo cozinhando ah ok obrigado aí manda um salve para o meu primo ok ah Dilma novidade sobre a placa do YouTube você tem não José Mendonça sabe eu ainda eu estava perguntando um homem do correio encontrei a Dilma gritando só ele diorica Carla tenha calma juro troca troca é perigoso como assim mano a Dilma Ah eu tenho 25 anos tenho 25 anos a Dilma você pretende a ter quantos filhos, se tiver se nós tivermos tanta, tanta saúde para fazermos filhos, eu quero ter quatro filhos se Deus também permitir que isso aconteça, dois meninos e duas meninas, quatro filhos é do meu sonho, quatro quatro quatro, não é ter um quatro, assim quatro filhos Kamea Juma está acompanhando a live, Kamea TV obrigado irmão, tamo junto mano tamo junto, Kamea TV está no shimono mano está lá fazendo um belo trabalho no shimono estou a gostar subiste no monte aí na cabeça do velho, eu pretendo vir no shimono também, mostrar a cabeça do velho, a Peter está aí, qual é a sua religião eu sou muçulmano grande Juma, manda um alô obrigado mano, Juma Juma, você já fez aclareamento lá não não ainda boa noite Juma ah, Valkyria também é uma das escritas muito antigo como está o preço dos alimentos aí aqui no Brasil os preços aqui sobe também tenho vontade de comer as suas comidas com amendoim obrigado Sônia velha, são muito gostosas tem uma impressão que os moçambicanos são altos as alturas oh, sim somos altos somos altos ah, sim estou em shimono obrigado por apreciar meu trabalho sinto-me lisonjeado obrigado mano não estou a trabalhar bem com aquela Milena a Milena também é muito carismática gosto muito da Milena manda um abraço aí para Milena também a tropa do Juma Ibrahim para presidente de presidente de Moçambique como alguns moçambicanos são altos sim assalamu alaikum Juma não pula mas me acompanhe de Maputo gosto muito dos seus vídeos vai longe Inshallah Inshallah se Deus nos der vida iremos sim obrigado estamos aí eu não quero dar spoilers aqui mas espera a sua trabalho no YouTube é incrível parabéns Davi Araújo obrigado aí Dilma presidente eu voto obrigado Dilma te mandei um e-mail você viu ainda não vi Vinicius ainda não vi você é um guerreiro tudo bem obrigado Dilma um abraço para os seus obrigado aí pessoal eu vou dormir eu vou dormir vou dormir aqui além de estar a ser tão boa tenha uma boa noite de sonho obrigado aí eu vou descansar desse lado quero agradecer eu pretendo eu não sei porque se não fosse problema da minha mãe eu viria e me encontraria contigo porque você parece ser a pessoa mais indicada né que conhece o local né parece que conhece o local eu não tenho muita experiência com esta província de Manica não vá agora a live está boa não quando a coisa está boa devemos cortar devemos cortar devemos cortar devemos cortar ah Gisele Oliveira obrigado aí a gente vai ter um coração humilde beleza obrigado e força mano obrigado Kameia tamo junto Dilma ah qual é o significado do seu nome eu não sei ah quando estiver boa tem que continuar ok Dilma baixa o droide cam para webcam com seu celular e computador ah tá bom vou fazer a Dilma já tomou a vacina da covid não ainda Dilma é presidente de Moçambique como assim mano não é fácil estar naquele lugar de presidente ali Dilma o que significa Canimambo Maning ah Maning e Maning é muito agora Canimambo eu sou do norte não conheço porque esta palavra é do sul Olá Dilma tudo certo manda um abraço para o Brasil ah obrigado mano Dilma irmão peço para responder minha mensagem no Instagram ah irmão só tens que mandar mensagem no Instagram é difícil porque a cada momento eu recebo mensagens lá então tua mensagem pode estar muito embaixo e ser difícil ah Canimambo significa obrigado aí por por essa gentileza de me explicar Deus a B Animambo quer dizer obrigado ok muito obrigado aí atualidade moçambicana atualidade moçambicana parece também ser um vamos lá ver aqui parece ser parece ser um canal esse também atualidade moçambicana Valkyria Mesquita atrasou Dilma faz uma invasão na live do Pedro X não eu não estou a usar stream live por essa razão Valkyria atrasou chegou quando eu já vou dormir não eu não estou a usar stream live por essa razão não vou saber como fazer a invasão aqui hum hum vamos lá fiz uma sondagem não sei vamos lá fiz uma sondagem eu quero ver quantos gostam do canal vamos lá vamos lá votar vamos lá votar hum como faço para entrar na comunidade como fazes para entrar na comunidade do youtube não entendi irmão manda um abraço para vosvaldo obrigado eu sou inscrito eu sou inscrito desde que você tinha seis mil inscritos adoro seus vídeos obrigado aí aprendi o vídeo da pipoca não acredito não tem é um vídeo antigo querida é um vídeo muito antigo o vídeo da pipoca é um vídeo antigo não é um vídeo de agora que eu fiz pipoca moçambicana com amendoim torrado não vocês vão lá pesquisem assim pesquisa aí no google né pipoca não sei se ainda apareceu quero ver aqui pipoca moçambicana pipoca moçambicana vamos lá ver pipoca moçambicana quero ver se vou cruzar aqui o vídeo se cruzar vou vos falar para pesquisar assim sim pesquisem assim pipoca moçambicana ainda ver o vídeo deixa lá vou copiar o link do vídeo vou deixar aí para vocês ah essa camisa aqui me lembro que me ofereceu de qualquer forma escrita mano e naquele momento mano quando epa deixa que eu copiar o link deixa eu copiar o link aqui da pipoca moçambicana pipoca moçambicana e vou vos mandar espera aí o vídeo nesse dia eu era tão feliz aqui nessa era era pouca gente que me assistia mas era tão muito feliz do que esse tempo de hater aqui que me incomodam que me incomodam bastante vamos lá tá aí vou deixar o link aí quem quiser assista tá aí tá aí já viu o link tá aí clique nesse link antes de ver o vídeo tá aí tá aí o vídeo tá aí tá aí o link alguém pegou o link aí alguém pegou o link não esse tempo aqui sabe dessa pipoca moçambicana ah mano eu produzi esse vídeo e sozinho eu falava nada mas eu Juma algum dia procedeu você na rua até a sua casa não não pessoal tá bom tchau foi um prazer ter-vos convosco aqui eu vou ficar desse lado vou dormir até a próxima né tá bom pessoal vamos deixar aquela nossa tradição aqui de sempre deixar um braço aqui hum 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 like now tchau pessoal tchau vou sair fora mamãe tchau tchau